Olá, este é mais um episódio do IbictCast, o podcast do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Ibict, Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI. Vamos falar hoje sobre os 20 anos do Canal Ciência e quem vai nos dar maiores informações sobre o assunto é a pesquisadora do Ibict e coordenadora do Canal Ciência, Leda Cardoso e Sampson Pinto. Professora Leda, qual o balanço que você faz nestes 20 anos de criação do Canal Ciência? O Canal Ciência foi criado com o objetivo de divulgar a ciência e os cientistas brasileiros e ao longo desses 20 anos nós temos muito orgulho de dizer que nós temos alcançado esse objetivo com muito sucesso. Nosso portal recebe cerca de 300 mil visitantes por ano e nós já atendemos milhares de pessoas nos eventos presenciais e nas oficinas de competência e informação. Fazendo uma estimativa simples, nós acreditamos que o Canal Ciência já tem atingido mais de 2 milhões de brasileiros. Então podemos dizer que o Canal Ciência tem contribuído ativamente para aproximar a ciência e a tecnologia de crianças, jovens e adultos brasileiros. E eu digo com muita segurança que o sucesso do Canal Ciência se deve muito à sua equipe. Todos que já trabalharam e trabalham hoje no Canal Ciência são muito qualificados e cheios de energia para enfrentar o grande desafio de transpor a linguagem científica para uma linguagem acessível, fácil e lúdica, para que toda a população possa conhecer a ciência que é feita no Brasil, seus cientistas e suas instituições. Professora Leda, você pode citar quais os projetos do Canal Ciência? Desde 2020, o Canal Ciência vem passando por um processo profundo de atualização e modernização, tanto na parte tecnológica, quanto na sua aparência e no seu conteúdo. E isso vem sendo feito no âmbito de quatro projetos de pesquisa, com financiamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, da FAP-IDF e de emendas parlamentares. Dentro desses projetos, um dos principais focos do Canal Ciência vem sendo a produção de jogos e simulações científicos com base nos conteúdos que são disponibilizados no portal. E o nosso principal objetivo com isso é potencializar o alcance do Canal Ciência e nos aproximar, principalmente, da juventude. A pesquisa em divulgação científica também é um grande foco do Canal Ciência hoje. Vários temas vêm sendo estudados, estão sendo desenvolvidas novas metodologias e o trabalho vem sendo feito, principalmente, em cima dos dados que nós temos das oficinas de competência e informação que foram realizadas ao longo desses 20 anos. Quais foram as principais mudanças desde a criação do Canal Ciência? As principais mudanças que aconteceram no Canal Ciência ao longo desses 20 anos foram, basicamente, em relação à aparência e à tecnologia utilizada no nosso portal. O portal foi modernizado algumas vezes para tornar a apresentação do Canal Ciência cada vez mais moderna e cada vez mais acessível à população, levando em consideração os avanços tecnológicos que aconteceram ao longo desse período. Também foram acrescentados novos conteúdos e as nossas metodologias de trabalho foram aprimoradas, mas o Canal Ciência sempre se manteve fiel à sua missão e aos seus objetivos. Professora Leda, você pode falar mais sobre os planos para o Canal Ciência para este ano? O Canal Ciência acabou de participar da reunião anual da SBPC, que aconteceu na UNB, e foi um grande sucesso. Para esse evento, nós levamos a série Notáveis em Cordel, onde nós apresentamos quatro dos nossos notáveis em formato de Cordel, o que foi uma grande inovação do Canal Ciência e faz parte das atividades comemorativas para esse ano. Nós pretendemos dar continuidade a esse trabalho, trazendo outras biografias para o formato de Cordel, que se mostrou uma forma muito interessante e muito lúdica de apresentar esse conteúdo. Também esse ano lançaremos o novo portal, provavelmente entre agosto e setembro, que vai estar recheado de novidades, inclusive jogos e simulações científicas. Em breve também vamos lançar uma plataforma EAD, com todo o conteúdo das nossas oficinas, para poder expandir esse alcance para todo o Brasil. Teremos também a realização de lives, de eventos comemorativos, e pretendemos fechar esse ano com a publicação dos 20 anos do Canal Ciência, trazendo um pouquinho da história de todo esse período. Para finalizar, eu queria convidar todos a navegarem no portal do Canal Ciência, seguirem o Canal Ciência nas redes sociais, porque nós estamos produzindo muitos conteúdos legais, muito interessantes, que integram ciência, cultura e arte, e mostram que a ciência está em tudo. Estamos abertos a novas parcerias, sugestões e novas ideias, e convidamos todos a participarem conosco desse momento tão especial. Muito obrigada. Este foi o IbictiCast, o podcast do Ibicti. E para ficar por dentro de tudo o que acontece no Instituto, acesse www.gov.br.ibicti. Muito obrigada e até a próxima edição.